Alegres soldadinhos chegaram pra ficar No jardim desse castelo se preparam pra marchar Um passo pra direita, um passo para trás Um passo para esquerda e volta pro lugar Bracinhos para cima, agora espreguiçar Bracinhos para frente, se preparam pra dançar Dança, dança, soldadinho, requebrando sem parar E no embalo dessa dança, todo mundo vai dançar Dança, dança, soldadinho, com as mãozinhas para o ar E no embalo dessa dança, todo mundo vai dançar Batatá, vamos botar ordem nesse castelo Vamos fazer todo mundo marchar direito, Batatinho Baixando para frente Parado, sentindo Marchando para trás E agora descansar Alegres soldadinhos chegaram pra ficar No jardim desse castelo se preparam pra marchar Um passo pra direita, um passo para trás Um passo para esquerda e volta pro lugar Bracinhos para cima, agora espreguiçar Bracinhos para frente, se preparam pra dançar Dança, dança, soldadinho, requebrando sem parar E no embalo dessa dança, todo mundo vai dançar Dança, dança, soldadinho, com as mãozinhas para o ar E no embalo dessa dança, todo mundo vai dançar E no embalo dessa dança, todo mundo vai dançar E no embalo dessa dança, todo mundo vai dançar E no embalo dessa dança, todo mundo vai dançar E no embalo dessa dança, todo mundo vai dançar E no embalo dessa dança, todo mundo vai dançar E no embalo dessa dança, todo mundo vai dançar E no embalo dessa dança, todo mundo vai dançar E no embalo dessa dança, todo mundo vai dançar E no embalo dessa dança, todo mundo vai dançar